Olha, eu tenho minha loja preferida em Portugal, acho que a Lívia também. Será que é a mesma que a sua? Vamos ver? E é hora de canal maximizar o seu super vídeo semanal. Se você tá caindo de paraquedas assistindo a gente pela primeira vez, meu nome é Max, minha linda esposa Lívia. Olá! Esse aqui é o canal maximizar, que fala praticamente tudo, eu diria, quase tudo, senhora dona Lívia, sobre morar em Portugal, sobre o planejamento, sobre adaptação e um monte de outras coisas. E hoje a gente vai falar das cinco lojas que, digamos assim, mais fazem sucesso entre os brasileiros e também entre portugueses, franceses, espanhóis e um monte de gente. Essa nossa escolha é baseada, claro, na nossa opinião, afinal, nós somos os donos do canal, então a nossa opinião conta. As nossas compras que são em consideração. As nossas compras, o nosso dinheiro, o nosso suor. Mas enfim, a nossa opinião e também todo mundo que a gente conhece em Portugal, os hábitos de consumo. E eu vou confessar uma coisa pra vocês. No início, por necessidade, depois por costume, a gente perdeu um pouco do nosso hábito consumista, eu diria. Eu fui encarnando a minimalista. Mas com o tempo, isso foi flexibilizando um pouco. A gente começou a comprar mais, começou a frequentar mais as lojinhas. E a gente finalmente falou, acho que já dá pra fazer um vídeo falando das cinco preferências nacionais, no caso de brasileiros, em Portugal. A gente não vai fazer uma ordem de preferência, tá? A gente vai falar das cinco e vai só numerar pra ir mantendo a sequência. Mas loja número um, eu tenho uma pergunta pra você que tá nos assistindo. Quando você está em Portugal e você precisa mobiliar a sua casa, onde você vai? Onde? Onde? Eu tenho certeza, se você mora em Portugal, você não precisou nem esperar eu terminar essa pergunta pra falar... Ikea? Ou a Ikea, ou Ikea, depende de como você fala. Tá tudo certo, tudo funciona. E a Ikea realmente é a loja que praticamente todo brasileiro vai pra fazer as compras. Por vários motivos, tá? A primeira é uma loja que é super agradável, o ambiente é super confortável. Passa o dia lá. Você passa o dia numa boa, às vezes nem compra nada. A gente já fez algumas vezes isso de ir lá passear, sentar nos sofás e tentar sonhar com aqueles como... Só pra imaginar, ai, minha cozinha podia ser assim, minha sala podia ser assim. Tirar foto pra catálogo. Eu não poderia deixar de falar que a Ikea faz algumas promoções sensacionais. A gente já comprou várias coisas nessas promoções sensacionais. Mas cuidado, porque muitas vezes tem coisas na Ikea que não são tão baratas. Às vezes dentro do próprio shopping, no caso eu tô falando do Mar Shopping lá em Matosinhos, que é a Ikea que a gente ia. No próprio shopping tem outras lojas de lar e companhia da vida aí, que tem coisas iguais, talvez até de melhor qualidade, mas baratas. Tem que pesquisar. Tem que pesquisar. Mas a Ikea a gente acha muita coisa. A gente comprou muita coisinha pequenininha pra cozinha. Tem uns achados assim que você vê lá e fala, você comprou aquele tapetinho lá de... como é que fala? Foi, foi. Tapete de silicone culinário. Pro canal da Lívia. O último cookie do pacote. Se você ainda não conhece, clica aqui ou no final do vídeo eu vou deixar lá. Só por curiosidade, também tá na descrição. Enfim, é fazer uma propaganda da linda esposa aqui que ela merece. A gente começa a falar de Ikea, começa a pensar em comprar, é meio... Não, e além do fato de você passear pela Ikea, fazer umas comprinhas, você vai comer e almoçar e lanchar e tomar café lá também. Tem o restaurante, é... É muito gostoso. Tem as famosas almôndegas suecas que tem bovinas e também tem vegetarianas que é uma delícia. E tem também o cachorro quente que tem o normal e também tem o vegetariano que a Lívia já provou e gostou. Ela não é vegetariana, mas ela gosta de provar essas coisas. Copiei a receita e tudo. E o prato lá das almôndegas com arroz... como é que é o nome daquele arroz? Violento lá, o arroz... Violento? Selvagem. Isso, selvagem. Almôndegas com arroz selvagem. Aquele molhinho. O molhinho maravilhoso. A gente começou falando de móvel e caiu na comida sempre. Mas o refrigerante não. O refrigerante é um dos piores do mundo que você pode tomar na Ikea. É horrível, mas enfim. E é barato, né? Você almoça lá numa boa por 5, 6 euros num prato bem servido. É muito gostoso. A gente foi algumas vezes pra comer na Ikea, na verdade, né? Já compramos as almôndegas congeladas também. Vamos lutar o assunto das compras. A gente vai falando de comida, né? Então a Ikea foi a primeira loja escolhida. Eu tenho certeza que na preferência de muita gente também a Ikea estaria nessa lista. Aliás, se você tiver a sua própria lista, deixa aqui embaixo pra gente ver depois, né? Loja número 2, senhora Dona Lívia. Loja número 2 é uma loja lindíssima de decoração. E também de utensílios de cozinha, porcelana. Se você está em Portugal, você provavelmente já passou por essa loja e se apaixonou automaticamente. Ela se chama a Loja do Gato Preto. Ai, que loja linda de passear, de ver as coisas. E só. E só. Pro nosso bolso. Pro nosso bolso. É claro que assim, os preços são um pouquinho mais salgados. São produtos originais, de qualidade e tudo. Isso é lindo. Mas conhecemos pessoas, vocês vão saber quem vocês são, que pegaram dias de promoções sensacionais na Loja do Gato Preto e praticamente compraram a decoração inteira da casa, tudo em preço promocional. Então, se você ficar ligado, você pega umas promoções muito boas, que valem muito a pena. Loja do Gato Preto, totalmente aprovada e queridinha dos brasileiros. E se você ama gatos, imagina como você vai surtar na Loja do Gato Preto, que tudo é de gatinho, tudo tem gatinho. Tudo não, né? Mas... Ah, mas os pratos, as canecas... É, tem muita coisa de gatinhos. É um barato mesmo. Loja número 3. Aí, no caso, não é uma questão de ser a preferência dos brasileiros. É porque, na verdade, acho que é falta de opção. Entre as lojas que vendem eletrônicos, a gente tem que falar da Vortem, que é a loja que, eu diria, tem mais opções de eletrônicos, eu acho, em Portugal. Se alguém conhecer outra também, tão boa quanto, deixa aqui. Em relação a preços, também tem que ficar de olho nas promoções. Não é uma loja famosa por ser careira nem por ser barateira. Mas, assim, quando eu estava pesquisando a minha câmera, essa que a gente está usando aqui, que a gente não comprou em Portugal porque estava mais caro, ela entrava em promoção de vez em quando e descia bastante o preço. Só que, na época, eu não comprei e tal. Esperei quando eu queria comprar. Aquela história, né? Lady Murphy. Mas, enfim, tem muita variedade de eletrônicos. Se você quiser comprar alguma coisa específica de eletrônica, eu acho que a Vortem seria a opção confiável, talvez. É. E os produtos de marca branca também valem a pena. Eles são muito mais baratos. Os produtos próprios da loja. Acho que é backing. Backing, nome. Backing. Aí tem aquecedor, tem secador de cabelo. Eletro-domésticos, né? Eletro-domésticos, aquele aquecedor de gás. Os de marca própria também são muito bons. Vale a pena porque também ajuda no bolso. E aí, outra vantagem da Vortem é que ela está em tudo que é canto. É. Você está andando, você olha a Vortem. Você está... Ah, Vortem. Ah, Vortem. Também é tudo do mesmo grupo do continente, né? Isso. Só Nike vai dominar o mundo português. Dominar Portugal. É isso que eu quis dizer. Então, também tem essa facilidade de estar em praticamente... Eu acho que em todos os shoppings ela está, mas está em vários lugares diferentes. Então, a gente tinha que mencionar porque é, sim, uma opção. Só um lembrete aqui. Ela não entrou na lista, mas eu gostava muito de comprar coisas na Finac. Também na Finac, que não existe mais no Brasil. Então, acabou sendo uma coisa... E eu gostava muito da Finac no Brasil também. Mas, em Portugal, eu já comprei muita coisa na Finac também. Então, ela fica meio que junto aí com a... Pesquisa em uma, pesquisa na outra. Isso. Pesquisa nas duas, acho que vale a pena. Mas Vortem é, talvez, a maior, né? Quarta loja que está na nossa lista é a loja Tiger. Ou então, Flying Tiger, que é uma loja dinamarquesa de coisinhas e trequinhos e bugiganguinhas que você só acha na Tiger. Tipo esse cacto sensacional aqui atrás que acende. Tem mais coisa, nossa. Tem mais coisa. Aquele letreiro também que quase todo mundo comprou, tem na Tiger. Enfim, é uma loja, eu acho que é tipo uma loja de 1,99, dos chineses, só que ela é melhor. Ah, é legal. É organizadinho, você vai assim, tipo um labirinto. É bem organizado isso. Se você for com crianças, assim, tem um sério risco de você ficar lá horas e gastar um dinheirão. Mas é tudo baratinho também. É tudo baratinho e, assim, muda cada semana, se eu não me engano, a vitrine. Ah, eu comprei o meu estúdio fotográfico pro Timucu aqui lá. É um mini estúdio fotográfico que foi, tipo, sei lá, 7 euros. Foi baratinho. Que tem uma ledzinha aqui. Enfim, tem esse tipo de coisinha que você fala assim, onde é que será que tem isso? Na Tiger pode ter. Agora. Coisa pequenininha, barata. Aqui é a plaquete de cinema que eu uso de vez em quando também, foi lá que eu comprei. Então, enfim, tem... Só que tem que ficar atento a uma coisa. Eles são espertos, então eles trocam a vitrine toda semana. Então, se você for lá toda semana, toda semana você quer comprar alguma coisa. Então, se você falar assim, não posso gastar dinheiro nesse mês, não vai na Tiger. Porque alguma coisinha você vai querer comprar. E tem outro agravante, a Tiger. Você vai comprando, tem muita coisa de 1 euro, 2 euros, 3 euros, 3 euros, 3 euros, 3 euros. No final você gastou 99 euros. Então, assim, muito cuidado. Mas a gente comprou um guarda-chuva sensacional lá. Que era um guarda-chuva pra duas pessoas. A gente comprou um guarda-chuva duplo. Assim, você abria, mas ele tinha dois... Era sensacional. Resolveu o nosso problema. Maravilhoso. Apesar do vento, né? De vez em quando a gente conseguiu usar. Mas foi muito bom. Mas foi muito bom. Foi útil enquanto o vento não destruiu o mesmo. E a loja número 5. Como a gente não falou dela ainda nas 4 primeiras. Eu acho que todo mundo já deve ter uma ideia também. É o lugar onde a gente mais encontra brasileiros. E onde a gente mais é reconhecido como canal maximizar em Portugal. Que é... Primark? Primark. Que, por curiosidade, o nome real é Primark. Mas ninguém fala Primark. Então é Primark. Minha boa e velha é Primark. Os brasileiros vão sempre. Assim, dificilmente você passa numa Primark e não ouve brasileiros falando e comprando. E... Era muito engraçado quando eu tava num corredor e o Max no outro. Aí eu escutava assim de longe. Canal maximizar. Falei assim, acharam o Max? É. E a gente reconhece também que todo mundo gosta muito da Primark. Porque a Primark tem um marketing muito bom. Enquanto várias lojas não dão sacolas, a Primark dá sacola. Inclusive. E ela te obriga a usar a sacola pra sair da loja. Sim, eu já tentei colocar na minha própria sacola. Eles não deixaram, eu tinha que usar a da Primark. Eles falam que é uma questão de segurança e tal. Não, mas é marketing mesmo pra você sair com a sacolinha. É. E funciona, né? Porque a gente vê sacolinha da Primark pra todos os lados. Se você parar na estação Sete Bicas do Metro, Portugal, e não ouvir ninguém entrando ou saindo com uma sacola da Primark. É. Não sei, apocalipse rolando. Porque é super comum, é um marketing que funciona. Agora, por que que todo mundo gosta tanto e vai tanto na Primark? Porque é tudo muito baratinho. O que não quer dizer que a qualidade é boa. Exatamente. A qualidade também é óbvia. Pelo menos na minha opinião. As camisetas que eu mencionei num post do Instagram. Aliás, se você não segue a gente no Instagram ainda, canal, arroba canal maximizar no Instagram. Eu fiz um meme lá sobre uma brincadeira com a Primark. Mas é muito verdade, assim. É muito comum você achar camisetas por 1,50. Às vezes menos. Então, assim, algumas vezes já eu fui na Primark e às vezes eu gosto de comprar camiseta branca ou preta, basicona. E são essas que costumam entrar na promoção. E eu saio com duas camisetas. Gastei 3 euros. A gente acabou de, sei lá, foi comer no McDonald's e gastou 10. Então, você vai na Primark e compra duas camisetas por 3. É claro, essas camisas acabam destruídas aí em 3, 4 lavagens. Algumas sobrevivem. Inclusive, vocês podem ter me visto algumas vezes com essa camisa aqui. É a sobrevivente da Primark. E durou muito tempo. Eu não sei se, de repente, o que aconteceu com esse tecido específico que deu certo. Mas a qualidade, eu concordo com a Lívia, não é lá essas coisas, não. Eu falo que é uma coisa assim. Pra você fazer compras na Primark, é alguma coisa emergencial. Não é uma coisa que você vai querer que dure pra sempre. Então, por exemplo, eu já tentei comprar tênis na Primark. Mochila. Camiseta, mochila. Tu também tem... Ah, chinelo. E, assim, dura uns meses. Depois, já acabou. Tem que jogar fora. Porque ou descosturou, ou quebrou, ou o tecido já tá péssimo. E eu sou uma ótima cuidadora das minhas roupas, calçados e etc. Tá? Então, a culpa não é minha. Bom, muita gente gosta da Primark, mas lembre-se disso. A qualidade não é nada excepcional, não. Por isso que é baratinho. Por outro lado, compramos objetos inesquecíveis na Primark. Como, por exemplo, o nosso terido pinguim. Isso sim. Com a garrafa... Garrafa não, a bolsa térmica pra esquentar no inverno. Foi super sensacional. Foi no primeiro lugar que a gente viu, foi na Primark. E, de vez em quando, eles colocam outros bichinhos de pelúcia aí, como... Em volta daquela bolsinha térmica. Então, tem umas coisinhas que você acha que são interessantes na Primark. Mas, de olho na qualidade. Se for muito barato, provavelmente a qualidade não vai ser lá essas coisas. Não, não vai. E a gente vai falar agora pra vocês qual é, dessas cinco, a nossa loja preferida. Então, Lívia, vamos falar juntos qual é a nossa loja preferida. 3, 2, 1... Tiger! Simplesmente porque é uma loja super divertida. Tem um monte de coisa barata. E a gente quase sempre que vai lá, quando não compra, fica na vontade. A gente fica naquela vontade de ter comprado. Às vezes a gente se arrepende. Ou é alguma coisinha de papelaria, ou é alguma coisinha de decoração, ou de cozinha. Sempre tem alguma coisinha. É uma loja super legal. Tem coisas pequenas que você pode comprar viajando pra levar de volta pro Brasil. São pequenos mimos. É, muito legal. Uma loja muito gostosa, muito agradável. A gente espera que vocês tenham curtido. Semana que vem tem mais. Grande abraço, beijos. Tchau, tchau.